Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Primeiramente, estava conversando com a irmã sobre alguns acontecimentos aqui. E vou avisar os irmãos logo, como já avisei a irmã, que sexta-feira que vem estará aqui em casa comigo o filho mais idoso, o Daniel. Nós fomos buscá-lo sexta-feira cedo. É uma viagem mais ou menos de ida e volta. Talvez chegue em cinco horas, mas eu dou graças desde há muito tempo que estamos orando para que ele chegasse aqui conosco. E Deus tem respondido a nossas orações. Estava falando agora com a irmã em relação com a situação do mundo. Sabemos que estamos beirando uma grande guerra lá em Europa. Os acontecimentos lá. Eu descobri nessa última semana, eu tive contato com alguns que estão servindo lá onde a Rússia está invadindo. Nós temos dois missionários lá e, graças a Deus, os dois estão seguros agora. Mas, irmãos, aquele país está mandando muitos missionários pela Europa inteira. E, apesar de ter um homem por nome de Putin, que está procurando derrubar aquele país, sabemos que é o trabalho do nosso inimigo, usando aquele homem. E estamos vendo acontecer à nossa frente as coisas que o Daniel fala no livro de Daniel e também o Ezequiel fala também dessas coisas nos últimos dias. O Paulo ainda avisou o Timóteo naquela primeira carta que ele escreveu, era a prisão para ele, dizendo que nos últimos dias, tempos perigosos, iam chegar. Irmãos, estamos vivendo naqueles dias. As coisas estão piorando cada vez mais. Mas eu quero ler só uma parte de um versículo em Daniel capítulo 4 e versículo 17. O Daniel falando com o rei da Babilônia, ele diz assim, O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. E nós devemos lembrar isso e nunca nós devemos esquecer que Deus está controlando tudo isso. Ele está permitindo certas coisas, nos levando até um certo ponto. E o ponto para nós que conhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é a volta de Jesus. E por uns minutos só quero falar sobre aquele lugar onde nós podemos nos esconder. O nosso refúgio. E nosso refúgio está na sombra das asas de nosso bom Deus. E vou falar só uns minutos sobre as sombras de sua presença. Há um versículo em Isaías, capítulo 32, e o versículo 2 que diz assim, Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Irmãos, no contexto deste belo versículo, a pessoa em vista é não outra senão o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para quem estava viajando no calor do deserto, o mundo é hoje, como o deserto de Sinai, nada era tão bem-vindo quanto as sombras atrás de uma grande rocha, na qual se podia descansar por um tempo das dificuldades da terra cansada. O símbolo da sombra é frequentemente usado no Antigo Testamento para ilustrar a presença importante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Escute o Salmo 91, versículos 1 e 2. O salmista diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Omnipotente, diz o Senhor, meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Isaías, aliás, Salmo 91, versículos 1 e 2. Onde quer que seus entrequeridos vivem, seja no Brasil, aqui no Estês, na Europa, no África, no Sul do Pacífico, onde quer que os filhos de Deus vão? Deus está lá. E nossa morada está à sua sombra. Irmãos, há segurança lá. Há segurança também porque tu me tens sido auxílio e à sombra das tuas asas, eu canto jubileoso. É Salmo 63, versículo 7. Agora cobre-te sobre as suas asas e estareis seguro, sempre seguro. Já pensou? Debaixo das asas do nosso bom Deus, estaremos seguros. Salmo 90, versículo 4. Ele é a grande águia, assim como a grande rocha e finalmente também a grande árvore. Escute as palavras de Salomão, os cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu, amada entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele está falando do nosso bom Deus. Note lá, estamos sentados abaixo na sombra da macieira, a sombra de uma grande roxa em uma terra cansada, a sombra das asas de um grande águia, a sombra de uma deliciosa árvore frutífero. Tudo isso fala lindamente da sombra do nosso bom Deus, a sombra protetora, a sombra satisfatória. E está falando da presença de Deus. Desafio, os irmãos, nessa semana que vem, faz pelo menos umas três coisas. Não falte em nenhum culto, fica de passar mais tempo em oração e convida no mínimo cinco pessoas para assistir cultos lá na Igreja Batista de Dom Pedro. Irmãos, essas são as sombras do nosso todo poderoso Deus. Não esquece que esse em cuja sombra nós vamos nos descansar e esconder e onde teremos refúgio, ele é o criador do céu e a terra. E agora, nós estamos seguros em sua mão. Escute Isaías 51 e versículo 16. Põe as minhas palavras na tua boca, Deus falando, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Conhece Jesus como seu único suficiente salvador, então está seguro e a mão dele você está embaixo da sombra da mão de Deus, ele vai te proteger. Graças a Deus por essas promessas que temos no livro, no livro de nossas instruções, a Santa Bíblia. Vamos orar. Pai, eu peço a tua paz sobre os irmãos que talvez estejam assistindo esta gravação. Abençoe a irmã pela ajuda que ele tem prestado, abençoe a igreja Batista em Dom Pedro e todos os pastores lá. Eu me lembro do pastor João, pastor Dimas, pastor Ney, pastor José Freitas e ainda aquele que já está contigo, o irmão Jessé. Abençoe o Deus e nos proteja como tem prometido na tua santa palavra, na sombra, na sua alma. Em nome de Jesus eu oro e com ações de graça. Amém. E até irmãos, até o próximo e muito obrigado irmão pela ajuda. Tchau.